Muito bom dia a todos, muito bom dia, bom domingo, sejam todos bem-vindos a nossa bocha Rafa Paulista Estamos aqui na sede da equipe 1º de outubro, parceria com São Caetano, vamos acompanhar nesse domingo a Copa União 2024 Confronto triplo, 1º de outubro, São Caetano, Ipiranga, Tatuapé, São José dos Campos Vila Mazzei, cidade de Morungaba, vamos lá, vamos para o jogo, amigos Sejam todos bem-vindos a esse espetáculo da bocha Rafa Paulista Em cancha, Durval e Diego pela equipe 1º de outubro, São Caetano Contra Nil e Bruno da equipe Vila Mazzei O meu amigo Vander, o Sr. Brizola está aqui, Sr. João, Sr. João, ô Luiz, ô Luiz, o Brizola Olha ele aqui, ó, vai mandar um abraço pra você Lá dos Estados Unidos, um abraço pro senhor Olha lá, Vander, olha lá o Sr. João, lá, ó Direto dos Estados Unidos, Sr. João Muito obrigado, viu Vander? Muito obrigado aí pela honra da companhia, amigão Lá nos Estados Unidos, acompanhando, aqui a nossa bocha Rafa em São Paulo Meu amigo Lamarca Francesco, bom giorno Benvenuto, amici Lamarca Francesco Companheiríssimo, muito obrigado pela companhia Sejam todos bem-vindos, amigos O Durval pontiou, ficou um pouquinho curta E o Bruno já matou o ponto Pela equipe Vila Mazzei Grátis, amigo Lamarca Francesco Benvenuto, amici É um honor é vir aqui, conoi Direto de Napoli, na Itália Bom domingo a todos Maira Isabel, companheiríssima Um pouquinho forte, a bocha do Durval passou Sejam todos bem-vindos a nossa bocha Rafa Paulista Nossa eterna rainha de Peruíbe, Maira Isabel Bom domingo Seja sempre bem-vinda, Maira Dona Maria Elizabeth Mendes Bom dia, ótimo domingo Muito obrigado pela companhia Diego vem no Rafa, pessoal Vamos acompanhar Bocha Preta da equipe 1º de Outubro São Caetano Bocha Laranja da equipe Vila Mazzei Partiu Diego no Rafa Pegou o Bolim Bolim na bocha preta Dois pontos Ficou com aparentemente uma bocha no ponto lá, equipe 1º de Outubro São Caetano Seja sempre bem-vinda, Dona Maria Elizabeth Muito obrigado pela honra da companhia Estamos no bairro da Penha Zona Leste, São Paulo Bruno Pontiano Segunda bocha Um pouquinho curta a bocha do Bruno Não vai chegar Queria ver Zé do Salto e Brizola De mano Ah, esse aí é o clássico dos clássicos Vander Os dois estão aqui hoje Seu Zé Seu Zé e o Brizola Os dois estão aqui hoje Seu Zé joga pela equipe 1º de Outubro São Caetano, né? Seu Zé do Salto E o Brizola pela equipe Ipiranga Tatuapé Parceria com São José dos Campos Muito obrigado aí pela honra da companhia Viu, Vander? Olha o Sr. João Olha o Sr. João Tomando um cafezinho ali, ó Ei, Sr. João Lá dos Estados Unidos Um abraço pro senhor, hein? O Vander? Qual que é o apelido do Vander? Del? Aí, aí sim, Sr. João Gente boa, né? É isso aí, Vander O apelido é Del, né? Seu João sempre fala de ti, aí, meu amigo Olha, ponto no chão da Bocha Preta Equipe 1º de Outubro São Caetano Reginaldo Gonçalves Bom dia Então, Vander Hoje, quem sabe acontece hoje Aqui no confronto, na dupla, né? Seria sensacional, né? Seu Zé Vai pra 78 anos 77 E o Sr. Brizola com 70 Meu amigo Adão Paulo Machado Bom dia Seja bem-vindo, companheiro Direto de São Pedro do Sul Seja bem-vindo, meu parceiro Cidade da Uma das maiores estrelas da Bocha De todos os tempos Meu amigo Idemar Tamo junto, Adão 4 a 0 4 a 0 para a equipe 1º de Outubro Na primeira rodada Na primeira vasa, né? Clube 1º de Outubro Aqui no bairro da Penha Em São Paulo Estava assim Um pouquinho afastado Da Bocha E voltando com tudo Com essa parceria Com São Caetano Meu amigo Flaviano Barbosa Leite Uma das maiores celebridades Da Bocha Paulista Diretamente de Araraquara Fala comigo, meu amigo Flaviano Barbosa Bom dia, Marcão Nosso Galvão Bueno Muito obrigado Pela companhia Meu amigo japonês Carinhosamente é conhecido Meu amigo Flaviano Tamo junto, meu irmão Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Pelo presente Da linda camiseta Que eu ganhei Da seleção de Araraquara Muito obrigado Viu, Flaviano? Você vai me ver Sempre usando Essa linda camisa Da seleção de Bocha De Araraquara Caçapava do Sul Tem um filho Que joga torneios Campeonatos Sou fã da Bocha Muito obrigado Ana Maria Passo o nome Do seu filho Que logo logo Estarei filmando Um jogo dele Com certeza Caçapava do Sul Olha aí Rio Grande do Sul Região Milhares de jogadores De Bocha A Bocha do Dorval O Bolim ficou curto O ponto ficou curto E o Nil já trancou A nossa modalidade Aqui Dona Maria É um pouquinho diferente Aqui a nossa Bocha É mais pesada É maior É só ponto E Rafa Logo logo Estarei filmando O filho da senhora Com certeza Meu amigo Mauro Cavalheiro Bom dia Amigo Marcão Seja bem vindo Meu amigo Ismael Marquioli Diretamente de Votuporanga Nosso companheiríssimo Que acabou de Acabamos de estar juntos Lá em Santana Da Ponte Pensa Num lindo torneio Dieguinho Vem no Rafa Partiu Diego Pegou Tocando Perfeito Estaremos lá Se Deus quiser Pode ser Mas antes Eu vou pra Xancherê Também Xaxim Vou visitar Sua tia Outro belo Simplesmente Sensacional 60 duplas 60 duplas Cidade pitoresca Ela super Aconchegante De Santana Da Ponte Pensa Enfim Parabéns Meu amigo Ismael Dieguinho Rafa Tamo junto Tamo junto Buia Seja bem vindo Bom domingo TCC Bocha Bom dia Meu amigo Valdir Arlindo filho Pindamonhangaba Meu amigo Dadá Pato Branco Paraná Lenda Simplesmente Lenda Da Bocha Paranaense Ponteou Bruno Fez o ponto Durval Vem pra tentar Matar Ficou curta Ficou curta Ponto No chão Vila Mazei Morungaba Meu amigo Didi Direto de Limeira Tamo junto Didi Abração Bom domingo Família Legal Meu amigo Flaviano Fiquei contente Fiquei feliz Que você gostou Da camisa Olha o Bruno Ponteando Vai achar Preta Mas não vai Pagar o ponto Não Ficou com dois Dois pontos Para o Vila Mazei Morungaba Quatro a dois Presentei Meu amigo Flaviano Com a camisa Do canal Amigos Do Dom Bocha Levando O melhor Da Bocha Rafa Paulista Brasileira Pro mundo Pessoal Vamos ter substituição Na equipe Do São Caetano O Durval Sofreu um acidente Pessoal Um pequeno acidente No pé Ele não está conseguindo Andar direito Pessoal O Durval Nosso amigo Durval Bastos Que faz os campos Faz reformas E construção De campos De Bocha De Mar Enfim A máquina Ele estava fazendo Um campo Acho que foi Agora Quinta-feira Quinta ou sexta-feira E a máquina Pegou no pé dele A lixadeira Que faz a limpeza Do campo A máquina Deu uma pancada No tornozeiro dele No calcanhar E realmente O pé dele está preto Está inchado Ele tentou Ele tentou Mas não tem condições Está doendo muito O Durval Vai até Pôr o pé Para cima Ali Está com o pé Preto Infelizmente Ele tentou Jogar Mas está sentindo Muita dor Não quebrou Não quebrou É apenas Uma pancada Firme Que pegou Ali no tornozeiro Realmente Judiou Belo ponto Lá do Bruno Belo ponto Lá do Bruno Do Vila Mazei Meu amigo Carlos Teles Direto de Barreto Seu admira Dami Campinas Vamos acompanhar Diego no Rafa Partiu Diego No Rafa Pegou rabiscando A Rafa Deixou o ponto Ponto no chão Do Vila Mazei Morugaba Olha aí pessoal Nosso amigo Ismael Marquioli Lembrando a todos Dias 19 20 e 21 De abril Torneio Mega torneio Gigante Lá em Votuporanga Coordenação Coordenação da Federação Polista Quem puder Quem quiser Se inscrever Votuporanga Lindíssima Votuporanga Amadeu Domingos A primeira bocha Do nosso amigo Douglas Bem jogada Bem jogada No calcanhar No calcanhar O preto O preto está inchado O preto está inchado Está doendo muito Para jogar Mas logo logo Está novo Mil Vem no Rafa Nosso amigo Nil Passou Olha a bocha Piombou e voltou Ficou com 4 pontos No chão 4 não Mas ficou com 2 Olha o que a cancha Fez aí pessoal A prancha Está devolvendo Com uma facilidade Aqui vale tudo Aqui não tem Não tem bola perdida Meu amigo Luciano Ebert Diretamente de Condor Seja bem vindo Luciano Muito obrigado Pela companhia Pai da nossa Pequena Laricinha 4 aninhos Nossa companheiríssima De todas as lives Estamos juntos Luciano Um beijo Para Laricinha Nil Vem de novo Não ficou com 4 Ficou laranja Rafa Perfeito Do Nil 6 no chão Bom giorno Amigo José Alberto Griçuela Diretamente de Camboriú Seja bem vindo Meu amigo Flaco Muito bom dia Bom domingo Direto de Camboriú Santa Catarina Estamos juntos Valdir Muito obrigado TCC Bocha Bona domênica É um honor É verde aqui Conoi Amit José Alberto Griçuela Um pouquinho forte A bocha Do Douglas Vamos ver se segura Ficou uma no ponto Deixou uma laranja No ponto Henrique Ferreira Bom dia Estância velha Rio Grande do Sul Na escuta Vamos junto Henrique Seja bem vindo A nossa bocha Rafa Paulista Aqui é só ponto E Rafa Henrique Bochas de 1,7 kg Super tradicional De todo o estado De São Paulo Está forte A bocha do Diego Vai passar Vai passar Vai ficar O ponto Laranja 4x2 Para a bocha Preta Meu amigo Foguetinho Seja bem vindo Meu amigo Hélio Cardoso Ah o ponto É preto lá Pessoal O ponto Ficou preto A rabiscada Que deu na laranja Segurou o ponto Bruno Bruno Pontiô Se achar o bolinho Pode fazer 4 pontos Está indo no bolinho Está indo no bolinho Quase Acho o bolinho Para 4 Parece que fez Uma laranja Parece A cancha Aqui do nosso Primeiro de outubro Ela está um pouco Mais leve Do que o normal Está bom Alexandre Durval Nosso amigo Durval Basso De Jaú Vai fazer A reforma Da cancha Nos próximos dias Minutinho Que eu vou limpar A lente Aqui pessoal Só um minuto O calor Faz a gente Suar Até o celular Está suando Clube 1º de outubro No bairro da Penha Seu João Batista Seja bem-vindo Seu Bone Limeira Para achar o bolinho Assim no meio Da cancha Eu só conheço Na minha opinião Um dos melhores Do mundo Para achar bolinho Ponteando E fazer 6 Fazer 8 José Alberto Griçuela É uma máquina É uma bosta Teleguiada Só ele Para achar o bolinho No meio Do caminho Para fazer ponto Vem Diego No Rafa Partiu Diego Meia bola Ponto no chão 1º de outubro São Caetano Meu amigo Flaco Ponteia Conversando Com a Bocha E a Bocha Vai e acha o bolinho Ô Nil Todo mundo Te conhece Já Nil Qualquer dia Eu filmo Só você Nil Bem jogada De novo A Bocha Do Bruno Perfeito Ponto Do Bruno Meu amigo Alaur Vila Eu não consigo Ficar no meio Da cancha Pessoal Com o celular Por causa Das luminárias Vou mostrar Para vocês Eu tenho que ficar Meio na lateral Aqui Vem Diego No Rafa Os dois É interessante Partiu Diego Só no bolinho Olha o no bolinho Voltou Já não ficou Mais interessante Voltou Com tudo O bolinho Só que o bolinho Foi lá no canal As luminárias Pessoal Dá uma olhada Aqui Ao lado direito E bem no centro Da cancha Se eu ficar Bem no centro Da cancha Eu não consigo Mostrar Com perfeição Para vocês Vai dar Reflexo Na câmera Direto de Monte Alto Meu amigo Alaur Vila Tamo junto Alaur Douglas deve jogar O bolinho Acho Vamos ver Meu amigo Ricardo Do Puerari Diretamente De Erechim Família Padaria Alvorada Seja bem-vindo Ricardo Vai pontear Nosso amigo Douglas Se precisar Deve rolar O bolinho Na última Muito obrigado Pela companhia Ricardo Família Padaria Alvorada Bem jogada Bocha Do Douglas Obrigado Tá ótimo Bocha Ficou No canal Na frente Do bolinho Mas dá Pra ver O Rafa Limpo Valter Óptico Direto De Porto Alegre Seja bem-vindo Valtinho O melhor Ofitalmo Do Brasil Disparado Vamos acompanhar Nil Vem Rafa Nil Rafa Com tábua Pegou Trancando Perfeito Rafa Do Nil Ficou Com quatro Pontos No chão Douglas Dele Rafa O Bolinho Se posicionar Bolinho Bocha Se por acaso Passar o Bolinho Pega a bocha Na tábua Acredito Eu Vamos acompanhar Acho que é isso mesmo Que ele vai fazer Vamos acompanhar O Douglas Partiu Douglas No Rafa Pegou a bocha Trancando Perfeito Vem de novo No Rafa Nosso amigo Rodrigo Noronha O Nil Se trancar Pode fazer Quatro Partiu Nil Passou Ponto Ponto no chão São Caetano 1º de outubro Meu parceiro Hamilton Wagner Vichetti Direto de Brasilândia Mato Grosso Do Sul Bom dia Nê Seja bem-vindo Meu parceiro Tive a honra De jogar de parceiro Meu amigo Nê Lá em Santana Da Ponte Pensa Muito obrigado Pela companhia Bom domingo Bom domingo A todos Bolinho No limite Tá valendo Bem jogada A bocha do Douglas Tá um pouquinho Mais forte Não, não A força é perfeita Ela só não Desceu no lado Do Bolinho Vai Bruno Vai Pontear O nosso amigo Bruno Bruno Que joga A regra mundial Pela equipe GDR Piquiri Caieiras E joga a Rafa Pela equipe Vila Mazei Morungaba Bem jogada A bocha do Bruno Bem jogada A bocha do Bruno É perfeita Chegou e matou O ponto Com perfeição Lá o Bruno Preciso no ponto Nosso amigo Bruno Trabalho pro Diego Vem Diego No Rafa Vamos acompanhar O Diego No Rafa Partiu Diego No Rafa Meia bola Lado certo E melhorou o ponto Lá Trabalhou dois cantos E melhorou o ponto De novo De novo Bruno Outra bocha Bem jogada Do Bruno Outra bocha Bem jogada Do Bruno Perfeição Perfeição de ponto Dessa semana Dessa semana Bem jogada Bocha do Nil Bem jogada É só força É perfeita Bocha do Nil Perfeição Perfeição de bocha Do Nil Meu amigo João Ferreira Tamo junto Bom dia Marcão Macatuba Abraço pro Nilinho Tá aqui com a gente Será dado O Nilinho tá aqui embaixo Aqui ó Na lateral Cabecinha branca Ali do Nilinho João Macatuba Vamos acompanhar O nosso amigo Douglas Do Rafa Partiu Douglas No Rafa Parada De bola Do Douglas Na boca Parada De bola Do Douglas Lá no Carpete Nil vai Meio Bolim Pra oito Aí o Eric Pede os cabelos Pouco Vai pontear Nosso amigo Nil Ô Eric Deixa ele Meio Deixa ele Meio Bolim Pra oito Pra você perder Esse cabelo Bem jogada A bosta Do Nil Parece que Parece que são dois pontos Preto Parece O Ricardo É seis a quatro Oito a quatro Pessoal Oito a quatro Para a equipe Primeiro de outubro São Caetano Meu amigo Clóvis Jairo Moraes Bom dia Sejam bem-vindos A cidade de São Paulo Sejam bem-vindos Ao clube Primeiro de outubro Bairro da Penha Primeiro bolinho Queimou Do Douglas Valdeci Valdeci Ladário Seja bem-vindo Valdeci Acabei respondendo Sua pergunta Né Valdeci Sem ter lido Copa União Bocha Rafa Meu amigo Edu Lopes Tamo junto Edu Ontem jogamos Na sede Santa Cruz Do Rio Pardo Aí sim Edu Tamo junto Meu companheiro Jáú Santa Cruz E Bauru Tamo junto Edu Parabéns Tamo junto Será dado Meu amigo Ismael O Durval Tá Recuperando o pezinho Lá na Na cadeira Ali pessoal A pancada A máquina A máquina De fazer o lixamento Né Na Na cancha Deu uma pancada Ela deu uma Desgovernada E pegou No tornozeiro O calcanhar Ali do nosso amigo Durval Tá com o pé Enchado Tudo preto Ali Mas vai se recuperar Se Deus quiser Perfeito O ponto do Douglas Vem nosso amigo Nil No Rafa Pegou na boca Espetáculo De Rafa Do Nil Só não sei De quem é o ponto Aí pessoal Tá difícil No olho Tá difícil Ponto preto Da equipe Primeiro de outubro São Caetano Admar Camargo Assistindo em São Vicente do Sul Olha aí Lá pertinho De Jaguari São Pedro Tamo junto Meus companheiros Gaúchos Muito obrigado Pela honra da companhia Sempre Um pouquinho curta A bocha Do Bruno Olha Não sei se deu Parece que não Vai pontear de novo Lá o Bruno Essa é melhor Essa é perfeita Nosso amigo Diego Vem no Rafa Vamos acompanhar Partiu Diego No Rafa A meia Mexeu a bocha preta Aqui no fundo Tem que medir Opa Com certeza Edu Estavam todos lá Estavam todos lá Choquito Gersinha Julinho Seja bem-vindo Presidente Muito bom dia Nosso presidente Da Federação Paulista de Bocha Muito bom dia Piero Seja bem-vindo Jair Restene Alemão Espaixante Acompanhando Presidente Bernardo 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 Estamos juntos Alemão Doutor 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 Luiz Velho Velho Moura Velho Moura Dona Celita Pode achar A preta Ficar com o ponto Passou raspando Ponto no chão Ponto no chão da equipe Melhor disparar Da cidade Vamos juntos Pericles Douglas Nicolete Fala comigo Baianinho Quatro mais Pessoal Vai a doze Doze para São Caetano Primeiro de outubro Quatro para O Vila Mazei Morungaba Sejam todos Bem-vindos Ao bairro da Penha Zona leste De São Paulo Sede do clube Primeiro de outubro Olha lá No meio da tela Primeiro de outubro Fundação Primeiro de outubro De 1939 Olha aí Coisa linda Vai completar 85 anos Ô Ismael Não fala assim Do meu amigo Péricles Ismael Péricles É o melhor Disparado Da cidade De Perdeneiras O Ari Vem em segundo Mas crescendo Crescendo no ranking Talvez consiga Tomar o lugar Do Péricles Meu amigo Piribinha Fala comigo Piriba Tamo junto Nosso amigo Nakamura Tá por aqui José Maldon Garcia Bom dia Bom jogo Bom retiro do sul Rio Grande do sul Sejam bem-vindos Companheiros Vamos ver o que vai fazer A equipe Vila Mazei Vai Rafa Ó o Nil Seuzinho Seja bem-vindo Seuzinho Bom dia Vamos acompanhar O Nil No Rafa Partiu Nil No Rafa Parada De bola Do Nil Na boca Trabalhou O cavalo E segurou Um pontaço Na Unil Espetáculo De Rafa Tamo junto Seuzinho Vem comer um pastel Conosco Aqui na feira Temos feira Em frente O clube Aqui Vem pro Rafa Também o Diego Vamos acompanhar Partiu Diego No Rafa Parada De bola Na boca Olha Que espetáculo De Rafa Trabalhou O cavalo E também Segurou Um perfeito Ponto Ali Quase Chaveado No Bolim Só que A bosta Do primeiro De outubro Voltou Ali do lado De novo O Nil No Rafa Achou O Bolim O Bolim Vai voltar Vai ficar Com quatro Pontos No chão Quatro Pontos No chão Do primeiro Do Vila Mazei Morungaba Meu amigo Antônio Carlos Marques Estamos juntos Bom dia Pegou bem O Rafa O Nil Foi no meio Pegou o Bolim Primeiro Bocha Ficou com Quatro pontos No chão Apertou A equipe Primeiro de outubro São Caetano Vai Vai pontear O nosso amigo Douglas Douglas Ponteou Matou O ponto Bocha Atrasada Ali no Bolim Bruno Vem no Rafa Vamos acompanhar O Bruno Meu amigo Leandrão Seja bem-vindo Bom dia Bom domingo A todos Estamos juntos Leandro Partiu Bruno No Rafa Pegou Meia bola Trouxe uma Preta lá Pra trás Ficou com Dois pontos No chão Estamos juntos Leandrão Vitor Fiomano Bom dia Amigos Dieguinho Vai pontear Nosso amigo Flaudinha De Jaú Bem jogada A bocha Do Diego Bem jogada Bocha Bem no meio Da cancha Ponto No chão Vem no Rafa Bruno Vamos acompanhar O Bruno Do Mazzei Partiu Bruno No Rafa Parada De bola Do Bruno Quatro pontos Para o Vila Mazzei Morungaba Vai 12 A 8 8 Para o Vila Mazzei 12 Para o 1º de outubro São Caetano Meu amigo Meu xará Marcos Estemba Direto De Tayangá Mato Grosso Meu parceiro Vamos juntos Xará Seja bem Vindo Direto do Bairro Da Penha Clube Sede Do clube 1º Outubro Bem jogada A bocha Do Bruno Bem jogada Bem jogada Perfeito O ponto Do Bruno Passou um pouquinho Mas é um belo ponto Aí é difícil Parar Meu amigo Valdir Milani Direto De Nova Mutum Muito bom Dia Bom domingo A todos Amigos Bom domingo Em família Curtindo Nossa bocha Diego Vem no Rafa Partiu Diego No Rafa Pegou O Bolinho Onde o Bolinho Vai voltar Pegou Com tudo O Bolinho O Bolinho Foi lá No meio Da cancha Pegou Firme Na cara Do Bolinho Voltou Lá No meio De cancha Vamos ver A estratégia Agora da equipe São Caetano 1º De outubro Dona Irene Remédio Bom dia Bom dia Seja bem-vinda Bom domingo Curtindo Nossa bocha Aqui no Bairro da Penha Em São Paulo Continua pertinho Ali o nosso amigo Douglas Vem no Rafa Nil Vem no Rafa Nil Nos acompanha O nosso amigo Rodrigo Noronha No Rafa Partiu Nil Por cima Da mão Pegou Meia Bola Pegou Bolinho Ponto Ponto Ficou Da equipe Primeiro de outubro São Caetano A No Rafa Vem para a terceira bocha O nosso amigo Bruno Da equipe Mazei Morungaba O meu parceiro Anderson Bom dia Marcão O Kleber não está disputando pelo 1º de outubro Está sim, mas o Kleber não veio hoje Bem jogada a bocha do Bruno Defendeu o ponto Equipe 1º de outubro Parceria com São Caetano Toda a equipe de São Caetano está inscrita Opa, beleza? Foguetinho Pode deixar que eu mando sim Meu amigo Clóvis Roberto Schultz Bom dia Marcão Tudo certo? Graças a Deus Bom domingo amigo Bem jogada a bocha do Douglas Olha Parece que é laranja Parece O Ricardo Robinho Foguetinho Mandando um abraço para vocês De caiu Voltinho Direto da Bahia Direto da Bahia O Foguetinho Aposentou Agora só na Bahia Faz mais nada Fazenda de coco Fazenda de coco na Bahia Mais de um milhão de pé de coco Quentas mil cabeças de formiga Sim Está criando carrapato, formiga, cubico Ponto da bocha laranja Vamos ver o que vai fazer a equipe de São Caetano No primeiro de outubro Gustavo Medina Saludos Buenos dias amigo Bem venido Diretamente da Argentina Nossos irmãos argentinos Buenos dias amigo É um honro Tener aqui conosco Amigo Gustavo Ainda ontem Degustamos Uma Botilha de vinho Argentino Lomo Em pé de cordero Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Diego Rafou a gaveta Mas deixou Meu amigo Vontui Rogério Bom dia Erechim Esse ano Esse ano estaremos lá em Erechim No torneio da família Padaria Alvorada Se Deus quiser meu amigo Voltui Estaremos lá na transmissão Desse mega evento Um dos maiores do Brasil Bem jogada Bem jogada Bem jogada Bem jogada Bosta do Nio Bem jogada Quatro pontos mais É 14 a 12 agora? 12 a 12 A 12 a 12 12 a 12 pessoal Manoel Fragoso Machado Bom dia Marcão 12 a 12 Direto do Rio de Janeiro Estamos junto Região dos Lagos Companheiríssimo Companheiríssimo De todas as transmissões Nosso amigo Manoel Fragoso São Pedro da Aldeia Nosso amigo Padeiro Vila Romana Curtindo nossa bocha Aqui no canal Amigos do Dom Ah está em Osasco Legal Foguetinho Foguetinho está lá em Osasco Jogando por Santana No Parnaíba Bolinho um pouquinho mais curto Ponteou lá o Bruno Diego vem no Rafa Seu Martins Direto de Valinhos Seja bem vindo Companheiro Bom dia Bom domingo Seu Martins Diego no Rafa Vamos acompanhar Partiu Diego Pego Trancando Perfeito O Rafa do Diego Muito obrigado Pela companhia Seu Martins Boa transmissão Deus abençoe O Rafa não para Bocha não para nunca Meu amigo Morvan Alves Diretamente Do clube Santa Maria Aqui em São Paulo Nosso amigo Gaúcho Direto de Venâncio Direto de Venâncio Aires No Rio Grande do Sul Para São Paulo Meu parceiro Gaúcho Tamo junto Aqui é o primeiro de outubro O Ipiranga Tatuapé E o Vila Mazei Gaúcho Ficou forte A bocha do Bruno Vem no Rafa O Nil Pegou o Bulim Pegou o Bulim Mas tomou o castigo O Launil Pegou o Bulim Mas levou a bocha Do adversário Junto Seu Ari Direto de Salto Seja bem vindo Seu Ari Seu Zé do Salto Está aqui Olha ali o bigode branco Cabelinho branco Do seu Zé Na lateral Seja bem vindo Seu Ari Dona Mayla Gomes A mãe da menina Mais linda Da cidade de Jaú Curtindo o maridão Aí ao vivo Bom dia Mayla Um beijo Para a menina Mais linda De Jaú A Heleninha 12 a 12 O Nil Vai jogar Sua última bocha Tem ponto No chão São Caetano Primeiro de Outubro E três bochas Para trás Que aperto Nil vai defender Na tábua Vai achar o Bulim Achou o Bulim Mas ficou com ponto Chance de matar a partida A equipe São Caetano Primeiro de Outubro Vamos ver o que vai fazer lá O Douglas e o Diego Wilson Mager Direto de Lontra Santa Catarina Parceríssimo Vamos ver o que vai fazer o Douglas Ele pode até achar o Bolim Rafando a gaveta ali Pouca força Pode achar o Bolim E já ficar com quatro no chão Vamos ver o que vai fazer o Douglas A tentativa é essa Achar o Bolim Na tábua Achou e Olha Ficou com uma Tem mais duas Para trás Para tentar matar a partida Olha Eles devem jogar igual Porém Com uma tábua antes Uma tábua antes Para a Bocha Abrir antes da laranja Abrir antes da laranja Ganha a partida Acredito eu Que deva fazer essa jogada Júlio Omar Rodrigues Bom dia Marcão Estamos na torcida Se possível Fala pro alemão Despachante Presidente Bernardes Estamos acompanhando Quantos metros tem essa cancha A nossa tem 24 Aqui também 24 Porém Ela tem 3,5 de largura Não tem 4 metros Tamo junto Júlio Ela tem 3,5 na largura Exatamente 24 metros Nosso amigo Durval Bastos De Jaú Vai fazer a reforma dela Nos próximos dias Vamos acompanhar o Douglas Peso de Bocha em cima da laranja Ganhou a partida Perfeita a mocha do Douglas Perfeição de jogada Vitória Na primeira partida Da equipe São Caetano 1º de outubro Belo jogo hein pessoal Belo jogo 18 a 12 Jogasse Jogasse Aba 12 a 12 No placar Primeira das 9 partidas Que teremos pessoal Sejam todos Bem vindos Ao clube 1º de outubro Pessoal Daqui a pouquinho Eu volto Pra não ficar muito Muito longa A live aí pessoal Primeira partida Clóvis Das 9 que teremos Abraço a todos pessoal Fiquei com Deus Já volto já Fiquei com Deus